Olá, meu nome é Ricardo Pereira, sou mentor de desenvolvimento pessoal e iniciei o meu percurso profissional como engenheiro informático até ali à volta de 2005, à altura na qual eu comecei a tomar contato primeiro a um nível pessoal com uma tecnologia de meditação chamada Hemisync do Instituto norte-americano Monroe Institute, que basicamente era uma tecnologia que facilitava em questão de minutos estados de meditação que levavam anos de prática de treino e foi de tal forma fascinante e tão rica essa aprendizagem que eu comecei a fazer de mim mesmo enquanto nesses estados de meditação que eu praticava dia após dia, que me levou a eu vir a tornar-me facilitador dessa tecnologia de meditação aqui em Portugal e em Espanha, depois deixei de ser engenheiro informático, ou seja, deixei de estar nessa profissão ali à volta de 2008, ainda houve uma altura em que fiz os dois e dediquei-me inteiramente à facilitação de meditação ali desde cerca de 2008 a 2010. A altura em que eu comecei a sentir algumas frustrações fortes, em que basicamente aquilo que eu conseguia percepcionar de forma tão alterada nas meditações, eu não conseguia facilmente ter acesso a isso no meu dia a dia de olhos abertos, o que me levou ao Canadá, a conhecer uma pessoa que acabou por se tornar o meu mentor, Dove Barron, em que foi a minha maior aventura até hoje, essa no Canadá, em que eu vendi tudo o que tinha para investir nessa aprendizagem de desenvolvimento pessoal, em que eu novamente tive uma segunda fase de transformação, a primeira foi a que eu passei pela fase de meditação, a segunda foi com o trabalho que eu fiz com este meu mentor, que teve vários ingredientes, mas o principal deles foi o de aprender uma nova forma de me relacionar comigo mesmo, incluindo com a minha criança interior, com a criança, com o lado de criança que existe dentro de mim, onde eu descobri que tudo aquilo que me faltava, que eu sentia falta, aquela magia, aquela sensação de aventura no dia a dia de olhos abertos, todo esse mistério, essa autenticidade, estava diretamente ligada com a qualidade desse relacionamento com a criança dentro de mim. Depois de eu estar um ano no Canadá, dei um grande tombo, portanto subi ao topo de uma montanha de autoconhecimento e vivências que eu antes só via descritas em livros de autoajuda, livros de inspiração ou filmes de ficção científica e cheguei a uma fase em que comecei a não conseguir lidar com os meus receios, que vieram agora com mais força que nunca e dei um grande tombo para trás. E quando voltei para esse lado muito escuro, eu tive que reaprender a usar as estratégias que eu tinha antes e novas estratégias, agora neste lugar de volta às minhas raízes. E eu tive que aprender o que é que me fazia erguer de novo e perceber agora, que eu já estou onde estou e isto começou em 2012, esta fase, que esse estado em que eu tive durante vários anos de desespero e com sintomas de depressão, me ajudou a conhecer um lado de a vida, um lado difícil da vida com o qual eu não tinha conhecimento. Portanto, essa fase iniciou-me para um lado escuro da vida e também me ajudou a obter mais clareza e agora estou aqui sentindo-me mais forte do que nunca neste período de me reerguer para poder apoiar aqueles que também já fizeram um bom caminho a nível de desenvolvimento pessoal e chegaram a uma fase da sua vida em que acharam e sentiam que já sabiam mais deles e acerca da vida do que alguma vez tinham sabido ou sentido, no entanto, que possam ter dado um grande tombo para trás e que pareça que até voltaram mais para trás do que estavam antes de ter subido a essa montanha e que se sintam muito presos em dar passos nesta fase, apesar de todo o autoconhecimento que eu tenha. Sabe que eu e muitos outros estamos aqui para te apoiar em direção aos teus sonhos, ao teu propósito de alma, qualidade de relacionamentos, para que tu possas pôr em prática aquilo que tu já aprendeste e sentiste dentro de ti mas podes estar com dificuldade neste momento de integrar no dia a dia. Mais uma vez, eu sou Ricardo Pereira, mentor de desenvolvimento pessoal e estou aqui disponível para apoiar o teu crescimento. Obrigado. Obrigado. Obrigado.